Quer se alimentar bem sem abrir mão das comidas gostosas? Na coluna Viver Bem de hoje, você vai aprender duas receitas de lanches saudáveis. Olá, equipe do Viver Bem. Meu nome é Ludmilla e eu gostaria que vocês fizessem uma matéria sobre opções diferentes de lanches da tarde. Obrigada. Bem, Ludmilla, para te ajudar aí com seus lanches saudáveis, eu trouxe aqui a chefe Regina Riente, que preparou duas receitas, duas dicas. Duas dicas bem saudáveis, bem fáceis. A primeira é a panqueca de espinafre. O procedimento é o mesmo da panqueca tradicional. Nós vamos substituir a farinha branca por farinha de aveia e amido de milho, o espinafre pré-cozido, ovos e leite. Bate no liquidificador e procede com qualquer tipo de panqueca, recheio de sua preferência. E a segunda dica que eu achei sensacional é o hambúrguer de abóbora? Hambúrguer de abóbora. Hoje existem as versões vegetarianas de hambúrguer e esse aí fica muito legal. Primeira coisa é a escolha da abóbora, que tem que ser essa daqui, ó. Que é essa abóbora japonesa de casca verde. A gente assa embrulhada no papel alumínio, para não dar água na hora do preparo. Então a abóbora aqui já está pré-cozida. Cozinha e amassa normalmente. Você vê que ela ficou bem sequinha. Aí o que a gente vai colocar aqui? Temperos. Tempero que vocês gostam. Alho, alho batido, cebola, cheiro verde. E vamos amassar com a farinha de aveia. Aí a mão amassa mesmo. Um pouquinho de sal. Também depois vocês retocam. E amassa até dar ponto de moldar. Só isso. Aí ele vai dar um ponto de bolinho. E depois de pronto, vocês amassam ele, moldam no formato que vocês quiserem. Fazem uma bolinha, assim. E aperta. E nós vamos simplesmente levar à frigideira e grelhar, já que nós não temos aqui ingredientes crus. Não tem necessidade. Nem de muito óleo, nem de muito tempo. Dá uma borrifada de azeite na frigideira e coloca o hambúrguer. Grelha do lado rapidinho, rapidinho do outro, até dourar ligeiramente. Fica com esse visual aqui. Fica com esse visual aqui. Você deixa dourar ligeiramente, né? E assim você pode congelar. Tá pronto pra você consumir. Depois você só pré-aquecer rapidinho. Obrigada pela dica aí, viu Regina? E você também pode fazer como a Ludmilla. Grave o seu vídeo aí com a sua dúvida. E mande aqui pro nosso WhatsApp. E nós vamos responder pra você. E dicas como essa você tem no site viverbemateocem.com E também na nossa página você encontra as duas receitas mostradas hoje no quadro Viver Bem. Acesse alterosa.com.br barra ja. Daqui a pouco...